Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, dia em que nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. E o Evangelho desta quinta, ele se encontra lá em Mateus 16, versículos de 13 a 19, que diz assim Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirai a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Gente, eu não vou focar tanto nas perguntas do porquê Jesus questionou isso aqui, tá bom? Isso eu já fiz em vários vídeos aí do canal em outros anos, especialmente quando esses textos saem ao domingo. Sempre aparece esse texto aqui em dia de domingo, duas vezes ao ano. Então eu volto aqui para a gente poder focar na figura de Pedro dentro do texto. Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí quando Pedro responde isso, ele está querendo dizer, né? Messias quer dizer ungido, o enviado de Deus. Tudo isso porque naquele tempo existia toda uma crença judaica de que viria um Messias um dia. Então ele está dizendo assim, ó, tu és aquele que nós esperamos, Jesus. E aí Jesus, ao ver aquela resposta, ele declara que Pedro é feliz e que quem revelou isso a ele não foi um ser humano, mas o próprio Deus. É interessante isso. Quem coloca a fé em nosso coração, a fé é dom de Deus. Reconhecer quem Jesus é, é dom de Deus. E aí Jesus vai falar duas coisas. Primeiro, ele vai falar que por isso que Pedro é pedra, né? Por isso que tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Que pedra é esta? Amados irmãos e irmãs, a pedra angular da nossa igreja, a pedra fundamental pelo qual a igreja está construída, é Jesus Cristo. A gente tem que entender que o centro da igreja católica é Jesus. Eu vou passar todos os vídeos do ano falando isso. Se acostumem. Porém, por que ele fala isso, né? Sobre esta pedra construída a minha igreja. Pedra é algo muito duro. É um tipo de material que é difícil de ser quebrado. A gente sabe muito bem disso. E se você observar nos versículos anteriores, a fé de Pedro foi revelada. Então, em outras palavras, a grande pedra é a fé. Então, é sobre esta fé que Pedro proclamou que a igreja de Cristo é construída. A nossa igreja é construída sobre a fé de que Jesus é o Filho unigênito do Pai, de que Jesus é o Verbo que se encarnou, de que Jesus é o próprio Deus que se fez homem para nos salvar. Por isso que podemos dizer que a centralidade de tudo dentro da igreja católica é Jesus. Se é uma missa, por exemplo, da Imaculada Conceição, o centro não é Maria, o centro é Cristo. Se é uma formação, sei lá, sobre céu, inferno e purgatório, o centro precisa ser Jesus. Se é um momento de devoção hoje no novena para a Santa Terezinha, o centro precisa ser Jesus. Quando nós colocamos outra coisa no centro, a gente deforma o que é de fato a igreja. E aí, o próprio Jesus diz, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A força do mal não vence, o coração tem fé. Pode tentar, mas não vai conseguir vencer. A igreja não é vencida porque ela é construída por esta mesma fé de Pedro. A fé dos apóstolos, a fé de tantas pessoas também que deram a vida pelo anúncio do Evangelho. Que coisa linda, não é? E aí depois, no versículo 19, Jesus diz assim, Eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave tem a ver com responsabilidade. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui é para mostrar a estreita ligação entre a igreja e o céu. Cuidado nesse versículo 19, porque eu vejo muita gente com discursos orgulhosos. Eu vou usar aqui uma frase de São João da Cruz. Ele, no livro Noite Escura, vai pegar os sete pecados capitais e vai dizer que a gente pode viver eles na nossa vida religiosa. Então, quando eu começo a me orgulhar e, em detrimento disso, derrubar todo mundo, me achar quase um pré-potente por causa desses versículos, nós corremos o risco de ter um pecado de orgulho nessa área. Toma cuidado. O nosso orgulho tem que ser porque Jesus é que toma conta da igreja. Sem ele, nada funciona. Porém, diante dessa fé da pessoa de Pedro, o Senhor, então, disse de modo muito claro de que ele daria, então, a Pedro as chaves do reino dos céus. Ele daria a responsabilidade. Uma responsabilidade extremamente importante. De que? De que aquilo que acontece no céu precisa acontecer na terra. Então, literalmente, a igreja precisa imitar o céu. E aí eu te faço um convite. Olha para a tua capela, para a tua comunidade, para a tua paróquia, para o teu grupo, para a tua pastoral, para o que quer que seja que você faça parte. Ou, caso você não faça parte, mas olha para a tua família, então, enfim. Parece com o céu? Pensa um pouquinho. Porque se estiver muito distante daquilo que o céu é, tem alguma coisa errada na tua pastoral, tem alguma coisa errada na tua paróquia. A nossa igreja precisa ser reflexo do céu. E, por fim, eu quero apontar uma última coisa. Depois de tudo isso, a gente sabe, né? Que Pedro veio, de fato, se tornar o primeiro papa da igreja. E sabe por que foi que ele fez isso? Porque ele, antes de tudo, amou o Senhor. Foi amado por ele. E amou a missão que Deus propôs para ele. Eu acho que esse dia em que nós celebramos a cátedra de Pedro, nós também precisamos lembrar do nosso amor pela missão. É dia de, na tua oração, você pedir ao Senhor, dá-me a graça de amar mais a igreja, amar mais o meu serviço, amar mais as missões que me são confiadas, doar-me mais, amar-me doar, amar fazer aquilo que Deus quer adiante desse chamado específico que Ele colocou na minha vida. Eu te convido a você pensar muito sobre isso hoje. E também, obviamente, por que não pedirmos juntos a intercessão de São Pedro? Que São Pedro nos ensine a amar o Senhor, a ter uma fé firme, uma fé como uma pedra. E a também compreender as nossas responsabilidades, porque nós somos igreja. E como tal, nós precisamos anunciar o mundo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Verbo Encarnado, que Jesus é o Filho de Maria, que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Eu espero que tenha ajudado a vocês aí nessa reflexão. Como eu já falei, já gravei esse vídeo do Evangelho outras vezes. Basta você colocar a citação e colocar o meu nome, José Lucas Galdino, que você vai encontrar outras referências aí no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe vocês imensamente. E aguardo cada um de vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!